As principais doenças da coluna que podem levar à aposentadoria por invalidez variam de acordo com a gravidade, progressão e impacto funcional da condição em cada caso específico. Aqui estão algumas das doenças da coluna que podem resultar em incapacidade significativa e eventualmente levar à aposentadoria por invalidez, dependendo da sua gravidade e do impacto nas capacidades funcionais do indivíduo. Hérnia de disco Quando um disco intervertebral se rompe e seu conteúdo pressiona os nervos espinhais, pode resultar em dor intensa, fraqueza muscular, formigamento e até mesmo perda de função nos membros afetados. Em casos graves e persistentes, a hérnia de disco pode levar à incapacidade para o trabalho. Espondilose cervical ou lombar Também conhecida como oixoartrite da coluna vertebral, a espondilose é uma condição degenerativa que pode causar dor crônica, rigidez e limitações de movimento. Em estágios avançados, pode comprometer seriamente a capacidade de realizar tarefas laborais. Espondilolistese Uma condição em que uma vértebra se desloca para frente em relação à vértebra subjacente, geralmente causando dor lombar, rigidez e potencialmente compressão dos nervos espinhais. Dependendo da gravidade, pode resultar em incapacidade para o trabalho. Estenose vertebral Uma condição em que o canal vertebral se estreita, comprimindo a medula espinhal e os nervos, resultando em dor, fraqueza, formigamento e dificuldades de locomoção. Em casos graves, pode causar incapacidade funcional significativa. Fraturas vertebrais Fraturas na coluna vertebral, como aquelas causadas por oxoporose ou trauma, podem levar a dor intensa, deformidades, comprometimento da mobilidade e potencialmente paralisia, dependendo da gravidade e da localização da fratura. Escoliose grave Em casos graves de escoliose, uma curvatura normal da coluna vertebral pode causar dor crônica, deformidades físicas e dificuldades respiratórias. Se a condição interferir significativamente na capacidade de trabalhar, pode justificar a aposentadoria por invalidez. É importante ressaltar que a determinação da elegibilidade para a aposentadoria por invalidez devido a uma doença da coluna depende de vários fatores, incluindo a gravidade da condição, seu impacto nas capacidades funcionais do indivíduo, tratamentos disponíveis e a legislação específica do país em questão. O processo geralmente envolve avaliações médicas detalhadas e pode requerer evidências documentadas da incapacidade resultante da condição da coluna. Aplausos